Oi, eu sou Suelen Santos, empresária de Mojiguassu, e em nome da Associação Comercial, eu venho convidar você a realizar as suas compras de Natal em nosso comércio forte. Aqui nós temos ótimos preços e uma grande variedade de produtos e serviços. Comprando no comércio da nossa cidade, você ainda concorre a vários prêmios. Isso mesmo, são 50 mil reais em vale-compras. Acesse o aplicativo da Associação Comercial de Mojiguassu. app.acimg.com.br e faça seu cadastro. Depois, a cada compra você ganha um cupom QR Code para cadastrar e pronto! Você já estará concorrendo a vários prêmios. Tá esperando o quê? Vem pra cá!